Quem é homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não dá, é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai, se um dia ele cai Cai bem Quem é homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não dá, é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai, se um dia ele cai Não tem capoeira que é bom Não tem capoeira que é bom Não tem capoeira que é bom Vai ter briga de amor Tristeza, camarada Camara, é 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 Camara, é